Eu quero adorar o nome do Senhor Jesus Glória a Deus Deus está presente e me ajuda Contudo que eu irmão diga pra Ele, me ajuda aí Aleluia Eu preciso que você dê liberdade Eu preciso que você dê glória Não fica dormindo do meu lado Pelo amor de Deus, senão eu vou dar um erro no teu ouvido Diga pra Ele Não durma do meu lado não Aleluia É problema você dormir do lado do crente pentecostal, irmão Porque em qualquer momento Ele quer dar glória Em qualquer hora Ele está dando aleluia Está adorando, está exaltando Aleluia E não é aquele glória assim Glória a Deus Não, é glória a Deus Aleluia Porque Ele sabe da onde veio Ele sabe Aleluia, da onde o Senhor Jesus o resgatou Aleluia É por isso nós devemos a Ele toda a honra e toda a adoração Amém Glória a Deus Aperta a mão do teu irmão e diga pra Ele assim Aleluia Hoje a chave vai descer Aleluia Glória a Deus Quantos querem receber a chave aqui nessa noite? Aleluia Que chave é essa, Mané? A chave de conserto Quantos querem ser consertados? Todos querem ser reconstruídos, renovados? Aleluia Glória a Deus Porque pra subir, irmão, tem que descer Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Deus acabou de me mostrar uma visão Deus está mostrando que hoje está mostrando que hoje está descendo chave Mas não é de vitória essa chave de conserto Deus acabou de me mostrar uma visão E esta visão E esta visão A cada dia me convém Deus está dizendo que hoje está descendo chave Mas não é de vitória essa chave de conserto Chave, chave, chave de conserto Chave, chave, chave de conserto Eu vou obedecer Porque eu não quero pagar preço A chave que eu tô vendo hoje é chave de conserto Chave, chave, chave de conserto Chave, chave de conserto Eu vou obedecer Porque eu não quero pagar preço Olha a chave que eu tô vendo É chave de conserto Você estava pensando que era a chave da tua casa Você estava pensando que era a chave da vitória, não é? Você estava pensando que era a chave do milagre, não é? Chave de conserto Tá descendo a criadora Chave, chave, chave de conserto Chave, chave, chave de conserto Eu vou obedecer Porque eu não quero pagar preço A chave que eu tô vendo hoje é chave de conserto Chave, chave, chave de conserto Chave, chave Eu vou obedecer Porque eu não quero pagar preço A chave que eu tô vendo É chave de conserto Chave, chave, chave de conserto Ele vai te consertar Ele vai te consertar Ele vai te consertar Ele vai te consertar Ele vai te tocar Ele vai tocar Ele vai tocar Ele vai tocar Nessa madrugada Nessa madrugada O meu Deus Ele vai te consertar Vai jogar a chave Ele hoje vai te dar Chave te consertar E neste lugar E está descendo aqui neste lugar Chave de conserto Chave Vem comigo Irmão do glória Glória Não pegue o teu tempo Não fique esperando pelo tempo Na liberdade eu sei Se você quer receber Da glória Da glória Da glória pra Deus 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 Tem que dar glória Tem que dar glória Glória é glória é glória E sobe glória e desce 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 Ei, eu não vim aqui pra ser melhor do que ninguém Vim adorar o Deus que você tem Fica-me olhando, vamos olhar, repara, detalhando da igreja E mais distante do pastor, como é um cigarro, deve uma cerveja Enquanto quero o que eu vou, pensa que é estrela Mostra o teu melhor óbvio, e se reconhece cada pedra que tu É a boneca que me parece, mostra que a carota É de glória e seu, a voz de mim é fazer melhor do que eu Eu sou o teu caráter, e se reconhece cada pedra que tu Vem, vem, vem comigo dando glória, vem, vem, vem comigo, vem Vem comigo dando mal, vem, e tem que dar, e tem que dar, e tem que dar Dá glória pra Deus, dá glória pra Deus, dá glória pra Deus, dá glória pra Deus, dá glória Se você não veio aqui, querido, pode perder uma ponte de fogo Dá liberdade pro barão Pega na mão dele, nossa cabine Vai lá pro barão, macha pro barão Macha pro barão, macha pro barão Macha, vem, vem na marcha Vem na marcha, vem na marcha, vem na marcha Fica me olhando não irmão Olha aí, olha aí Ele chegou aqui nesse lugar Olha o barão, desceu, cantinho, abençou Ele desceu aqui, cantinho Ele chegou aqui, aqui nesse lugar Olha o barão, que tá passando Que tá passando, que tá passando Que tá passando, que tá passando Olha, olha o barão, olha o barão Pega na mão, pega na mão Pega na mão, pega na mão Pega na mão, divandro Pega na mão do cara ruim Quem é de guerra é pra guerrinha Quem é da peleja é da peleja Olha aí! Quem é de guerra é da guerrinha Quem é da peleja é da peleja Quem é, que é, quem é, quem é que é Quem! E aí E aí E aí